Olá amigos do Manto Juventino, hoje estamos fazendo um vídeo diferente. Estou aqui com o nosso amigo Alexandre Fiore, o Xandão, que é um dos grandes colaboradores do nosso canal. Bom, Xandão, nós gostaríamos de agradecer toda a ajuda que você nos dá na pesquisa, na procura de itens antigos do Juventus. Aqui eu vou mostrar alguns itens que o Xandão nos trouxe essa semana. Xandão, mostra aqui o que você conseguiu para a gente, por favor. Uma camisa da Adidas aqui, número 9. Bem conservada. Uma camisa muito difícil de ser encontrada da Finta, de 2007, ano que o Juventus foi campeão. Uma camisa da Joma, 2012, de jogo, da fase final do jogo do Marília. Tem mais uma aqui, vamos ver o que é. Uma camisa da Superbola, 2017, nova, na etiqueta. Pessoal, quem tiver item antigo do Juventus, pode nos procurar. Bom, muito obrigado, Xandão. Esse vídeo é um vídeo de agradecimento a um dos grandes colaboradores do nosso canal. Muito obrigado, curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. E aí